Comigo ele cisma e me desanima, não deixou me libertar O que é que eu vou fazer? Eu quero tanto você Mandou te prender, mas precisa saber que nós dois Vamos depois Escapar, cavalgar Para os confins dos confins destilar Não ter só que obedecer Mas como fazer? Ariel, vamos embora daqui Não queremos que ninguém veja você É o melhor Ariel, o que é que você está fazendo aqui? Vá para casa agora mesmo O seu pai vai ficar uma... Veja você mesma Você me desobedeceu, Ariel Esse cavalo marinho é perigoso Você não ouve uma palavra do que eu digo? Ouço, papai, mas está enganado sobre o trovão Eu posso andar nele, eu sei que posso Eu não tenho alternativa, Ariel Para o seu bem eu vou vender o trovão a um negociante de cavalos marinhos Não pode fazer isso Eu sou seu pai e farei o que achar que é melhor para você O senhor não liga para o que seja melhor para mim Só quer me deixar presa Como o trovão está Como o trovão está Aonde você vai, Ariel? Eu... Eu esqueci de escovar meus dentes Eu... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.